Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu me chamo Kipson Lohan e hoje eu tô no Recreio dos Bandeirantes numa casa que eu fiquei apaixonado e resolvi fazer um material completo pra você, mas eu preciso te fazer um famoso convite se você é novo aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, aproveita e clica no sininho também normalmente eu falo isso, faça chuva ou faça sol, mas hoje eu tô fazendo jus nós estamos fazendo essa apresentação aqui embaixo de chuva, tudo isso por você, pega pipoca, uma coca-cola gelada senta com a família e vamos ao nosso tour guiado de hoje nós estamos no condomínio Jardim de Maria, aqui no Recreio, ele tem uma localização privilegiada, ele fica 5 minutos da praia do Recreio e de verdade quando eu cheguei nessa casa me impactou, eu já conheci o projeto, mas a casa prontinha tá uma graça olha essa fachada gente, eu já apresentei muita coisa pra vocês aqui, mas de verdade nenhuma com essa arquitetura ficou incrível você vai ver todos os acabamentos lá de dentro também, são super impecáveis estamos falando aqui de um projeto super contemporâneo, só que a arquiteta aqui brincou com alguns espelhos o vidro reflecta, que dá essa sensação de ser um espelho, mas é tudo vidro, fachada de vidro, muito legal, bem diferente esse paisagismo na frente também agregou muito ao imóvel, nós temos uma tamareira, uma boa aqui a casa tá uns 50 centímetros no nível da rua, então tá muito bem, tá alto atrás dessa imponência vaga pra dois carros, parei um carro grande aqui na frente pra vocês terem uma noção de espaço mas em chegar pro lado cabem dois carros vamos lá pra você ver, iluminação no platô aqui de chegada, em cada degrau muito interessante e assim, teve um investimento, você vai ver que o teto aqui é todo forrado em madeira painelzão e porta também nós temos acesso lateral pra casa, pra questão de serviço, se quiser receber o piscineiro alguma coisa de serviço, tem um acesso lateral mas sem muita enrolação vamos entrar no imóvel só mostra pro pessoal olha que legal a graça essa brincadeira do LED na fachada ficou bem bem imponente fechadura biométrica hoje em dia é maravilhoso você não ficar carregando um monte de chave bem vindo ao imóvel que eu fiquei apaixonado gente a casa ela é grande e ao mesmo tempo compacta tá na entrada você tem logo um ambiente de estar você tem um espaço aqui pra poder acomodar fazer uma recepção a questão do vidro reflecta foi o que eu te falei é uma película reflexiva lá por fora e aqui você tem toda a visualização então traz muita iluminação natural pra dentro do imóvel e logo na chegada nós temos um cantinho separado aqui pra você criar a sua adega amantes de vinho vai ter o espaço perfeito caso não você crie o seu bar aqui ou um ambiente de café você já tem um espaço preparado pra isso piso da casa e isso mostra pro pessoal piso todo em cimento queimado combina muito bem com esse painel de madeira teve algumas brincadeiras na decoração com a madeira você vê que a casa sem imóvel ela já é super atraente você consegue visualizar o lazer aqui embaixo no térreo nós temos uma suíte térreo se você tiver uma pessoa idosa na família você consegue acomodar as portas estão todas protegidas suíte completo ficou uma graça já com os armários de banheiro bancada em branco prime iluminação natural no box a casa e olha que legal essa questão de ter muitas janelas aqui então você tem por fora reflete por dentro que você consegue abrir ainda pra ter uma ventilação natural toda preparada pra split a casa já tem todos os pontos de split nós estamos falando de uma casa não se espante nós temos 5 suítes completas primeiro aqui embaixo então vamos continuar painelzão ripado em madeira que esconde o lavabo da casa bancada em quartizito super combinou com cinza da casa com cimento queimado com a textura também cimento queimado olha aqui só foi feita alguma iluminação decorativa da parte externa interna a gente não tem iluminação pronta Vinícius olha a amplitude de sala tá sala integrada com a cozinha eu estava parado aqui pensando daqui do sofá obviamente teria um sofá uma mesa de jantar enfim daqui você consegue ver tanto a entrada do imóvel quanto o lazer que é um espetáculo chama atenção de quem chega eu curto muito esse estilo de cozinha americana então eu gosto disso aqui de você tá na cozinha tá preparando café tá fazendo um social com quem tá na sala você vê as crianças correndo essa casa foi pensada justamente nisso então nós temos bancada em deckton foi feito pela arquitetura aqui uma mesa que aumenta essa essa ilha então a mesa extensor aqui que você vai colocar as banquetas na própria na própria ilha armários internos aqui já para poder acomodar tudo é aquela casa que você vai ter pouquíssimo pouquíssimo trabalho tá já tem armário em tudo cozinha eu gosto dessa tonalidade mais escura não sei se você curte isso coloca nos comentários se você gosta ou não tá bancada bem grande parte molhada parte seca para você colocar aqui os elétrons airfryer enfim tudo isso já tem eletro domésticos aqui então nós temos microondas novo tá tudo zero para você estrear forno forno elétrico aqui você fechando a parte de serviço painelzão espaço para lava louça para geladeira side by side ali também está aqui Vinicius vamos mostrar logo a parte de serviço da casa aqui você tem uma área de serviço bonitinha também com revestimento na parede espaço para máquina de lavar enfim banheiro de de serviço com boxe acho que não vai ter luz nesse espaço aqui você tem a circulação tanto para entrada quanto para o lazer da casa Lohan não tem quarto de empregada de funcionários não não tem é uma casa desse tamanho dificilmente você vai ter uma pessoa que more tá dá para poder ir e vir até por conta do acesso você tem transporte público você está muito bem localizado na frente agora aqui fora que é o charme da casa essa integração com lazer gente incrível incrível piscina com prainha hidro submersa cascata ficou uma graça um espetáculo deck em porcelanato tá nós temos aqui churrasqueira bancadão para poder atender banheiro banheiro aqui da parte de piscina e sauna com mergulho tá tem uma coisa legal nessa sauna que eu achei bem inteligente tá hoje como não está sol dá até para sentar aqui inteligente que você tem você tem um degrau aqui para entrar na sauna então não é perigosa então você consegue tanto entrar na sauna por aqui quanto descer facilita o acesso principalmente quem tem mais idade a questão de mobilidade tá banheiro aqui da piscina uma graça também agora vamos lá eu fiquei apaixonado e como já tem a marcenaria é a questão de entrar e morar colocar o mobiliário solto da casa e morar gente essa escada é uma escada que a gente chama de espinha de peixe porque ela estrutura toda por baixo degrau envelopado e marmoglass branquinho e balizador na própria pedra com vidro ficou um charme também chegando no segundo andar achei legal que foi colocado um porcelanato na tonalidade de madeira que traz um aconchego melhor nós temos duas suítes viradas para o fundo do imóvel para o lazer agora são duas suítes de verdade essa casa aqui é para quem busca espaço você tem muito espaço nos quartos uma boa amplitude espaço para você fazer armário aqui banheiro varanda para os fundos as duas suítes tem a mesma varanda se conecta aqui você vai visualizar o seu lazer o banheiro é uma graça gente olha a iluminação o nicho bancada em branco prime bem legal bem legal os metais todos pretos nós temos mais uma suíte aqui para trás elas são praticamente gêmeas em termos de espaço boa amplitude se você quiser ter noção de espaço uma cama king size vai vir aqui olha espaço para a bancada você vai ter ainda para fazer armário tem muito muito espaço nesses quartos aqui ficaram muito bem servidos aqui o banheiro porcelanato já na tonalidade de um travertino bem grande também o espaço de banheiro metais todos pretos bem legal também e para frente nós temos a suíte master suíte do casal numa amplitude maravilhosa acho que pouquíssimas pessoas na verdade ninguém acho que todo mundo ia gostar desse tamanho todo de quarto espaço para colocar para você ter noção você bota a cama king size a maior de todas tem espaço para colocar um extensor de cama aquela banqueta que você pode sentar para calçar um sapato para se arrumar enfim televisão aqui bastante espaço para você decorar essa belíssima desse belíssimo quarto e nós temos um mega closet gente eu vejo muita gente errando no projeto por não colocar um closet de verdade e ó as pessoas se mudam por falta de espaço no closet parece brincadeira mas é verdade acho que você pode ter muita roupa aí pode ser uma dessas pessoas que está querendo se mudar pessoas compram roupa tá gente esse banheiro ficou um espetáculo todo em calacata muito legal bancada dupla hidromassagem dupla também iluminação direta nos nichos dois chuveiros cara esse chuveiro daqui é grande hein brincaram no no chuveiro até vontade de abrir eu já olhei para ali para poder abrir mas não vou fazer isso não para não sujar tudo ralo invisível sanitário muito muito bom uma coisa legal que eu achei foi essa varanda essa varanda para frente do imóvel uma graça teto e parede forrada em madeira com a iluminação com a iluminação em LED aquela sacada para você se acordar de manhã e falar obrigado Deus venci na vida bacana bem legal vamos porque ainda não acabou tá cereja do bolo tá no terceiro andar do imóvel vamos lá continuar conhecendo olha a amplitude desse espaço aqui é um sótão gigante que eu o Lohan utilizaria como uma minha suíte a master eu faria aqui em cima você tem um banheiro completo para você fazer sem ampliar para trás você tem mais espaço não vou nem abrir tá chovendo e a frente uma mega varanda que a proposta é um rooftop então tem ponto para você colocar uma hidro no canto isso tudo obviamente hoje o tempo está fechado mas você teria vista para a Pedra da Gávea teria uma vista bem legal também para as montanhas ali atrás tudo isso faz parte do condomínio então é um lugar super seguro e se você gostou desse imóvel não esquece de curtir comentar e compartilhar e aqui vai aparecer também para você clicar e agendar uma visita eu quero ter o prazer de te guiar numa visita presencial aqui eu tenho certeza que você vai amar assim como eu amei o imóvel e vai comprar até o próximo vídeo então queira e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.